Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vlog e hoje a gente veio aqui no SESI, né, a gente tá no SESI da Paulista porque hoje a gente vai ver um espetáculo muito bom, inclusive, com bastante atores, né, e atriz globais, assim, que já estiveram em várias novelas, em vários lugares, assim, muito bacana e acompanha porque vai ter muita coisa, também tem convidados, que são amigos, eu diria, né, que estão aqui comigo hoje eu vou mostraria pra vocês, a gente já tá chegando, inclusive, tava chovendo bastante aqui em São Paulo, peguei uma leve chuva, tô um pouco molhado, mas é a vida é isso aí, então, vamo lá bom, estamos entrando agora no teatro, vou ver se eu não botar o áudio pra vocês, já que tá bastante barulho, olha, dei silêncio agora você pode gravar também? eu gravo vida de vlogueiro não é fácil deixa eu parar o meu aqui John sendo o John agora ele literalmente seguiu no palco pra cantar parabéns pro Rodrigo, tadinho, que não tava nem sabendo de nada, nem aniversário dele agora todo mundo cantando parabéns pra ele aqui ai, ai e aí, Rodrigo, como foi o seu aniversário, tá ficando legal? ah, muito legal quantos aninhos hoje? poucos, né, muito poucos será que ele tá vermelho? é um puto vermelho agora, a partir daqui, foi só zoeiro, a gente zoando o John, o John aí, é bom que a gente zoa ele, ele fica putaço assim, até algumas coisas que ele leva a sério, aí é muito engraçado zoar ele e esse parceiro é o Rodrigo, que tá aparecendo no vídeo, cara, ele é muito engraçado, ele sabe certinho como zoar o John o John ficou assim, putaço com a gente, mas é claro que ele sabia que era brincadeira mas olha só, o John realmente tava achando muito chato, a gente trollando ele a todo momento e toda hora a gente tirava ele, ficava só eu e o Rodrigo zoando ele, no final o Douglas ajudou não, o Rodrigo é muito chato, eu dou um, é verdade ele está apaixonado o Rodrigo é muito chato, demais, chato, demais não dá, não dá, não dá, não dá não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá você subornou ele pra não falar trollagem, isso é, foi trollagem quando começou a gravar, eu já mudo o personagem, já ai, ai, o John teve um momento de paz nessa parte aí, mas depois o Rodrigo foi embora a gente parou de zoar ele e estávamos nos preparativos para o espetáculo começar inclusive faltavam pouquíssimos minutos até o início do espetáculo já vai começar daqui a pouco o espetáculo, tá pensando aqui pra guardar o celular e desligar tudo né John, já desligou seu celular? tá, tá lendo ali ó, desligado desligado, não pode fazer barulho, não pode gravar também você desligou o seu ou não? ah, então tá bom né pai eu acho que eu desliguei acho que agora vai ter que dar o stop e aí que a gente aperta John, mas eu tenho um negócio pra falar, tipo você viu que ela falou que não pode gravar, né? é, e tu tá gravando e como que fica meu vlog aqui? olha só, fica, 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 fica olha, que é interessantíssimo será que ela vai ver o outro, será? não sei não ele vai olhar pra câmera daqui a pouco ele vai perceber olha, sorridou sozinho não ele vai perceber daqui a pouco ele vai olhar, ele vai olhar enfim, John, será que eu gravo esse espetáculo pra galera? não não então tem que sair? tem que sair com o meu Gente, todo mundo saiu pra ir ao teatro. Que coisa boa. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um projeto que já vem acontecendo desde 2019. E estamos finalizando essa temporada no próximo final de semana. Estaremos aqui novamente sexto e sábado às 20 horas. E domingo às 19. Então, se vocês gostaram, por favor, indiquem. Porque eu vou colocar um pouco muito importante pro teatro. É isso. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Terminou o espetáculo. E agora a gente está aqui com o Douglas, o famoso Douglas. Está bem, Douglas? Mano, gostei. Tu gostou? Gostei. E qual a parte que eu mais gostei? A parte que eu mais gostei, acho que foi a parte, o final. Olha, a peça traz muitas coisas relacionadas ao amor, né? Aquela parte que fala assim, a amada não é isso. Eu tinha uma coisa relacionada à prisão do cara. O cara queria que eu pedia aquela mulher independente de qualquer coisa. Besteira, besteira. Besteira? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, me fala você então. Um crítico, um ator, um youtuber. O que tu achou da peça, amigo? Sensacional. Muito bom. É um drama bem bacana. Tem um pouco de comédia no começo. Mas manda uma mensagem bem legal e você tem que assistir. Tem até semana que vem, né, Rinho? Sim, sim. Semana que vem. Então vem assistir. Vem assistir. A experiência, você tem que vir pra entender, entendeu? Porque é muito bom, é uma mensagem muito bacana que eles passam. É algo que você sai assim, pensativo. E também é a cultura, né, gente? É teatro, né? É teatro. Você não sabe o que é amor até você vir ver essa peça, é isso? Exatamente. Douglas passou a caô, então não perca tempo. Vem assistir aqui. Vale a pena. Incrível. Isso aí. Valeu, domingo. Agora estamos com a Andressa e com a Zafira. Ai, Andressa. Andressa? Andressa. Já tem. O que vocês acharam, você cantava? Gente, foi maravilhoso. Incrível, sério. É uma experiência que a gente não precisa ter, sabe? Qual é a parte que vocês mais gostaram? Acho que é a parte que eu mais gostei. Eu falei que gostei mais do final. Foi essa filha lá que me matou. Não, essa parte aí foi surreal. Essa parte foi surreal também. E a parte que ele foi me convidada dela. É, a parte que foi a que me pegou também. Certo. Sabe? Não, chega a ficar arrepiado o tempo todo, né? Sim, sim. Parece que você está tendo que a televisão é muito bizarro. Também tem que... Os refeiços sonoros, né? Ficaram muito bons. Gente, a iluminação. Os refeiços sonoros perfeitos. É isso aí. Venham assistir, ó. Cultura, teatro também vale a pena. É muito bom. Vale a pena. É isso aí. Valeu. Galera, eu estou aqui com a Helena. Primeiramente, parabéns. Muito bom. Sério, tipo, em conjunto, é claro, o coletivo... O espetáculo ficou incrível. Eu gostei bastante. A gente gostou de falar sobre a festa real. As cenas também, tipo, cercam muito. Estão muito fortes. É algo que vai ser incrível. A energia de vocês é muito boa também. O carisma que o personagem Antônio teve, né? Vocês em cena. Tudo ficou incrível. Parabéns, hein? Galera, vim assistir. Próximo final de semana, encerra a sessão, né? Exatamente. A gente vai estar aqui com a semana que vem, sexta e sábado, às 20 horas. Aqui no César da Avenida Paulista. Domingo, às 19h, é a última oportunidade agora, nessa temporada, de assistir esse espetáculo, Cordel do Amor Sem Fim. Então, venham. Acho que vocês vão gostar. Vale a pena. É isso aí. Venham, galera. Bom, é isso aí, galera. Já falei com os atores e atriz do espetáculo. Falei com eles. Venham se vocês conseguirem, é claro, né? É isso aí. Vale a pena. O espetáculo é muito incrível. Eu gostei bastante, sim. Algo que a gente achou bem bacana. O vídeo tá fazendo graça aqui atrás da câmera. Mas, enfim, é isso aí. Fica por aqui mais um vídeo de vlog pra vocês aí. Tamo junto, é nóis. Se você puder se inscrever no canal, deixar aquele like. Também quiser comentar alguma dica pra gente melhorar ou algo que vocês querem pro canal mesmo, né? Algum feedback. Mas é isso aí. Tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. Valeu!